Vamos serrar esse escapamento Dory, tá? Vamos serrar ele pra ver como que fica, né? Vamos serrar esse escapamento. Vocês podem ver aí, pessoal, com esse escapamento Dory. Vamos serrar ele, vamos cortar ele, né? Vamos cortar pra ver se vai ficar legal, né? Vamos cortar ele. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês, pessoal? Galera, vocês sabem que essa é a minha Twitter, né? O Marcos Alexandre, o Marquinhos, tem uma muito parecida. E o motivo que eu venho aqui hoje para falar com vocês e mostrar esse vídeo é o seguinte. Eu iria trocar essa moto ainda esse ano, provavelmente, né? Que vai entrar de 2021. Ainda não tenho certeza se não vou trocar, entendeu? Mas acho que não. Acho que eu vou ficar mais um aninho com ela, né? 2020, tá com 5 mil quilômetros rodada. A moto tá zero, né? A moto tá novinha. Fiz apenas a primeira revisão. Seguinte, pessoal. Tô pensando e eu pergunto a vocês e peço a vocês uma opinião. Chegou pra mim essa caixa, né? Chegou essa caixa. E dentro dessa caixa aqui, pessoal, está... Deixa eu botar aqui em cima pra me mostrar pra vocês que não é mentira. Está aqui, ó. Olha aí, ó. Está um módulo remapeado para CB250, a minha. E tem outra coisa, pessoal, que eu vou falar com vocês que vai ter muita gente que vai ficar muito zangada. Mas muito zangado mesmo. É mesmo, né? É mesmo, né? Muito zangado mesmo comigo. Pô, Dudu, eu não acredito que você vai fazer isso, não. Vou, pessoal. Vou e vou explicar o porquê que eu vou fazer isso. Calma. Galera, eu pergunto para vocês. Como vocês sabem, eu tenho um escapamento Dory, né? Eu tenho esse escapamento aqui que eu ganhei da minha mãe quando eu comprei praticamente a minha fã. Aquela fãzinha preta. Não sei se vocês se recordam, mas eu acho que sim. E no meu protótipo, eu tenho um GRS, né? Eu tenho um GRS. Aí eu pergunto para vocês. Eu coloco essa Dory na minha Twister com o módulo remapeado e um filtro esportivo ou não? Porém, pessoal, no motor eu não vou mexer. Ah, Dudu, mas você podia botar um comando. Não vou colocar comando, não vou abrir motor e nada, tá, pessoal? Não vou, mas pretendo colocar. Vou esperar a opinião de vocês aí no vídeo. Vou ler cada comentário. Vocês comentam aí. Porém, pessoal, vou precisar cortar. Já avisei que vai dar merda isso. Esse escapamento para colocar aqui, ó, né? Vou colocar ele aqui. Vai encaixar aqui, né? Para poder a gente usar. E aí eu pergunto. Corta ou não corta? Galera, eu peço que vocês deixem nos comentários, tá? Porque eu vou estar lendo comentários por comentários. Qualquer um que for comentado aí, nós vamos estar lendo, né? Todos os comentários, né? Eu vou ter que retirar esse escapamento daqui. Vamos ter que colocar o Dória ali, mais ou menos, para ver como é que vai ficar. Vamos ter que cortar, né? Eu vou cortar ele aqui mesmo, tá? Você é louco, cachoeira! Eu vou fazer o esquema aqui mesmo, aqui em casa. E vamos colocar nessa twister, né? Vamos dar ligadinho, pessoal? Vamos dar ligadinho? Ela está com a marcha engrenada, ó. Está com a marcha engrenada. Vamos colocar em ponto morto, neutro. E, ó, a gasosa ali está no limite. Mas por que, Dudu, você deixou chegar tão no limite assim? Galera, eu estava usando álcool puro, né? Estava com 100% de álcool. E aí, ontem, eu dei uma saída nela. Eu andei aí uns 120 quilômetros e abasteci 30 reais de gasolina aditivada. E já está zerando novamente. Eu preciso zerar e deixar apenas, né? Apenas gasolina para a gente colocar o módulo, né? Vou esperar aí a opinião de vocês, né? E a gente vai instalar um módulo. Vamos ligar aqui? Olha aí, ó. O que vocês acham, pessoal? O Doryzão ali vai ficar top ou não vai? Hein? Coloco o escapamento Dory ou não coloco? Galera, eu vou esperar a opinião de vocês. Vou esperar. Olha, pessoal, não é para qualquer um cortar um escapamento desse, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu creio que deve dar certo, né, pessoal? Eu creio que deve dar certo. Vamos fazer o máximo possível aqui para poder... Para poder o bagulho ficar naquele estilo, naquele modelo mesmo. E como vocês sabem, a minha moto corta em 152, 150, 151, nessa faixa aí. O que nós vamos fazer? Vamos aguardar a opinião de todos vocês no vídeo, né? Vamos aguardar a opinião de todos vocês no vídeo. Vamos ver como é que vai ficar, se a galera vai querer mesmo ou não que eu coloque o módulo remapeado com o escapamento Dory, né? Já falei, galera, não vou abrir o motor, tá? Na parte do motor não vou mexer. Talvez eu coloque aí um filtro esportivo para ver como que vai ficar. Segundo o meu mano lá da Eco Performance, falou que esse filtro se prende demais. Então, nós vamos lançar um filtro esportivo para ganhar um pouquinho mais de desempenho e uma coroa 39 dentes, né? Eu vou chamar meu filho para poder dar uma ligadinha. Ô, Luan! Luan! Sobe ali para ver. Ligue aí para ver. Sabe ligar? É, mano! Está esperto, hein? É, ó! Atrás! Vamos, galera! Vamos aguardar aí, beleza? Pode desligar, filho! Pode desligar! Vamos aguardar aí a resposta da galera. O que o pessoal vai responder. E a gente vai vir com... Dependendo, né? Do que o pessoal falar, a gente vai vir aí com escapamentozão Dory e com o módulo remapeado, um filtrozão esportivo. Dudu, aonde que fica o filtro esportivo, né? Onde que fica o filtro de ar da Twister? Vou mostrar para vocês. Espera aí, galera! Deixa eu dar uma pausa aqui. O filtro fica aqui, ó! Né? Na parte de baixo. Aqui também. Eu carrego... Eu carrego aqui um cadeadão, né? Sempre que eu... Olha aí onde que eu prendo o meu cadeado, ó! Sempre que eu vou para algum lugar... Está até quase solto aqui, ó! O bagulho aqui, ó! Sempre que eu vou a algum lugar e eu paro, eu meto um cadeadão no disco. Então, a gente vai ter que tirar a tampa lateral, essa caixa de filtro e meter um filtrozão esportivo, né? Vai ser isso! Vamos aguardar aí o que a galera vai falar, né? O que a galera vai achar dessa ideia. E depois que a gente fizer isso, nós vamos andar aí uns... Eu vou andar aí uns dias, né? Vou mostrar para vocês, a gente colocando. E a gente vai na pista ver quanto que vai ficar de top speed. Se melhorou ou se não melhorou mesmo, né? Valeu, galera! É só isso aí! Aguardo os comentários de todos vocês. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser!